Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Sim, é isso mesmo que você leu aí no título e eu vou explicar o porquê, beleza? Mas antes disso, se você quer subir hoje, hoje ainda, você quer subir hoje pro máximo possível do seu ranking, tipo, se tu tem uma conta de um milhão e tu não tá conseguindo sair, tipo, sei lá, do prata e tu não sabe até onde tu consegue ir hoje, hoje eu ainda tô fazendo o elo job pra subir, beleza? Eu já consegui aqui no meu, eu já consegui monarca, tá? Eu já tô monarca na minha conta, então eu não preciso mais subir, não tenho mais necessidade, beleza? Então eu tô subindo a conta de inscritos, entra em contato comigo, meu número vai tá aí na descrição chama lá no WhatsApp que a gente negocia, beleza? Se vocês quiserem também, é só falar comigo. Outra coisa, se vocês quiserem ajudar o canal, seja membro, você vai ganhar uma série de vantagens, beleza? E vai ter mudança, beleza? Vai ter novas vantagens ainda que eu tô preparando aí com alguns parceiros, beleza? Quem for membro vai ficar sabendo, beleza? E vai tá ganhando essas vantagens, tá? Qualquer valor de membro você pode ir lá. Tem R$2,99 é o mais baratinho e eu não lembro o valor exato, né? Galera, vocês tão sabendo que tá rolando o evento de Natal aqui, né? E a gente tá ganhando muitas coisitas aqui, né? Tamo ganhando ensino e tal, e tamo gastando aqui, né? Porém, porém, tem umas coisinhas que a gente tem que adicionar, né? Quais são as formas de ganhar os sinos? A primeira é fazendo recarga, né? Você faz recarga aqui e tal, tudinho, né? Se você for rico, você pode fazer essas recargas aqui, né? Outra forma... Outra forma de conseguir é através de compra, né? Você pode comprar sinos aqui, certo? Ok. Agora, a gente também consegue no login, né? Todo dia a gente vai login aqui, a gente vai ganhar aqui. 10 no primeiro dia, no quarto dia, mais 10, que eu ganhei hoje. No sétimo dia você vai ganhar mais 10, né? Aí você ainda vai ganhar mais alguns ao longo de 14 dias, certo? E aqui em festa de Natal você vai conseguir também aqui, vai fazendo as missõezinhas aqui e vai conseguindo os baús, certo? Olha, tá ganhando o Lottery Ticket direto, né? E o que acontece? Muita gente, muitos inscritos meus, ruxaram pra pegar os personagens. O que é que eles fizeram? Eles utilizaram a minha dica, que eu passei no vídeo passado. E eu vou repassar aqui pra vocês. Como o evento dura 14 dias e nesse jogo um banner tem um intervalo de 14 dias, logicamente você vai ter um banner durante o evento. No mínimo. Vai ter gente que vai começar o evento no dia final do banner, né? E vai terminar no início de um banner, entendeu? Vai ter gente que vai ter dois banners em um evento, né? Alguns aí. O que vai acontecer? Quando você tem um banner, você tem o evento de retorno. Aqui você tem esse evento aqui de retorno, beleza? E o que você deve fazer aqui? Quando você vai gastando, você vai recuperando. Então o que eles fizeram? Eles gastaram, foram gastando até pegar. E o que aconteceu? Eles gastaram uma quantidade exorbitante. Muito, muito, muito. Teve gente que gastou 37k no total. 37k no total. É muita coisa. Pra pegar um personagem em três estrelas. Então mesmo que a gente faça todas as dicas, 37k é uma quantia muito absurda. Certo? Então o que aconteceu? Mandamos mensagem pra Oasis e eles responderam que é garantido a gente pegar um personagem, pelo menos. É garantido. Então o que me leva a crer? Que durante esses eventos aqui, durante os eventos, né? Esses aqui, que a gente não consegue ver os dias, né? Vai, fim, fragmento. Vai vim, vai vim. É lógico, é lógico. Se eles falaram que a gente tem como conseguir, é porque eles vão dar um personagem. Então eles vão dar fragmentos de personagens pra facilitar. Mas eles disseram que é garantido que a gente vai pegar um, pelo menos. Então o que nos leva a crer? Qual personagem? Qual a quantidade de fragmentos? Vai ser exato os fragmentos? Então o que acontece? E se a gente, tipo, pegar fragmento da... Da Orihime? Né? A gente vai pegando fragmento da Orihime, pegando fragmento da Orihime. Completa a Orihime. E no final o jogo dá uma Orihime. Não teria sido melhor você ter pegado a Rooker? Né? Ou vice-versa? Pensa nessa possibilidade. Sabe como é o Oasis é? Eles podem querer dar um personagem específico. Então pra gente não correr esse risco, é simples. A gente não vai gastar os sinos. Até o último dia. A gente gasta no último dia. Por quê? Porque assim a gente já vai saber tudo que veio. Entendeu? Então a gente se preparou durante esses dias. E no último dia a gente gasta. Não vai interferir em nada. Você gastando tudo num dia. Ou tudo no último dia. Vai ser a mesma coisa. A diferença é que você já sabe tudo que veio. E se vier fragmento. Vai te ajudar. Entendeu? Então não gastem. Não gastem. Não gastem. Não gastem. Gastem no último dia. Apenas. Porque aí você vai saber. Essa dica. Meu Deus. Por favor. Essa dica é muito importante. Eu peço muito que vocês compartilhem. Cara. ajudem o máximo de pessoas aí que estão gastando e tal. E de repente já pensou. Meu amigo gastou 37k para pegar uma rookia. E no final vem outra rookia. Mano. É doido. Se eu faço uma coisa dessa. velho. Eu acho que eu paro de jogar. Cara. Vocês tem ideia do quanto é difícil juntar 37k. 37k. Mano. Nem eu. Nunca juntei. Não. Eu já juntei essa quantia. Eu tenho 10k. Velho. Estou penando aqui. Então. Por favor. Marca seu amigo. Mande esse vídeo para o seu amigo. Eu já vou falar para o Skype. Porque o Skype tem um alcance maior do que o meu. Então eu vou falar para ele. Ele provavelmente vai falar em uma live ou em algum vídeo. Para ajudar a comunidade. Beleza. Porque cara. Já pensou se vem. Mas olha. Pode ter a possibilidade de seguinte. De vir personagem a escolha. Entendeu. Você vai escolher. Pode vir. E se não vir. Entendeu. Então. O que custa você guardar. Me diz. Não vai interferir em nada. Não vai te atrapalhar. Só vai te ajudar você guardar. Beleza. Então a gente guarda tudinho. E faz. Então. Por favor. Se inscreva no canal. Vamos ajudar a bater. A meta de 20 mil inscritos. Nossa. Muito difícil bater. Mas se a gente bater 19 mil aí. Nesses últimos dias que está faltando. Já está ótimo. Beleza. 19 mil está ótimo. Está ótimo. Né. Né Felipe Neto. As lives vão voltar. Eu vou gravar uma live. Hoje. Né. Lutando aqui o torneio mundial. Esperando o pessoal aqui. Falta 13 horas. Né. Já estou com 40 negocitos aqui. E vamos lá ver o que vai acontecer. Né. Vamos esperar. Né. Aqui estou. Está difícil. Eu subo do monarca. E o pessoal me desce. Mas eu também não tenho importância não. Ó. Quem foi que me venceu dessa vez. Onde aí galera que. Me venceu. Caraca um monte. Ó. Eu tinha subido. Sei lá. Estava em 300 e algumas coisas aí. Aí a galera foi me atacando. Pi. 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 Aí eu caí. Né. O último que eu venci foi o. Kaname. Né. Kaname. Foi esse carinho aqui. O resto foi tudo me merendando. Mas olha. Os caras estão insano aqui. Véi. Sem condição. Ó. São muito fortes. Problema nem a força em si. É mais essa iniciativa monstro que eles tem aqui. Mas eu já estou. Já estou em busca de melhorar a minha iniciativa. Vou mudar meu time. Olha. Esse aqui. Talvez eu me abandonei nele. É. Talvez esse aqui eu vença. Será que eu venço ele para vocês verem? Tá. Eu tenho que botar primeiro esse último aqui. É. Esse time aqui. Esse time aqui lá. Final. Cadê? Aqui. Aqui. Final. Esse aqui. Pronto. Aqui. Bora ver se vai dar certo. Não. Tá. Esse aqui. Linha de 30. Bora ver se é isso aqui. É. Cara. Talvez esse time dê conta. Eu espero que dê conta. Né. Porque senão. Esse time aqui. Eu acho que. Também. É. Não. Cara. O dois. O dois. O dois tem que ser um time meio muxuruca. Pronto. Agora eu penso que vai dar certo. 4, 8, 5. Mano. Provavelmente esse time aqui eu vou perder. Nossa. Vou perder essa luta aqui. Mas é só pra terminar o vídeo. Com uma vitória ou uma derrota. Me fala aí. O que vocês acham. Vou perder ou vou vencer. Só pra terminar os ataques. Né. E ganhar experiência. Vamos fechar o olho. E. Nossa. Acabou com esses aí. Piam. 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 É. Qual foi o time que perdeu? Sabia que esse time aqui ia perder. Sabia. 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 Sabia que ele ia perder. Eu disse. Não disse que ele ia perder? Esse time tem muito power. Mas é fraco. Então é isso galera. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like. E me segue lá no Instagram. Me segue lá no TikTok. Me manda solicitação no Facebook. E é nóis.